Planeta Vênus. Suas nuvens são feitas de ácido sulfúrico a 482 graus Celsius. Sua superfície é quente o suficiente para derreter chumbo. Vênus hoje é muito semelhante à visão bíblica do inferno. Esse pode ser o local mais hostil no sistema solar. No entanto, bilhões de anos atrás, Vênus era muito semelhante ao planeta Terra. Ninguém sabe por que ele mudou. Uma nova sonda está em uma missão para descobrir isso. O que teria transformado Vênus de um paraíso promissor em um local inóspito e infernal? Estaria o planeta Terra fadado a terminar como Vênus? Mistérios da Ciência. O planeta Vênus. 9 de novembro de 2005. Um foguete russo Soyuz é lançado do Cazaquistão, levando uma minúscula espaçonave europeia chamada Venus Express. Sua missão? Viajar os 402 milhões de quilômetros até Vênus e descobrir por que o planeta se desenvolveu de maneira tão diferente do planeta Terra. Durante séculos, a superfície de Vênus foi um enigma, obscurecida por camadas de densas nuvens. Como Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, cientistas supunham que ele seria quente e úmido. Alguns até mesmo imaginavam um paraíso tropical. A estufa perfeita para a vida. Vênus deveria ter a mesma temperatura que a da Terra, e era isso que pensávamos nos anos 50 e início dos anos 60. Imaginávamos que fosse como Miami. O que estava realmente acontecendo sob as nuvens? Nos anos 60 e 70, enquanto a NASA explorava Marte, a União Soviética lançou uma sonda até Vênus. Com o codinome VENERA, a sonda enviou as primeiras imagens da superfície do planeta. Imagens não de um paraíso tropical, mas de um deserto hostil. Muita poeira e nada de água. Em vários aspectos, Vênus se assemelha ao seu irmão gêmeo, a Terra. Semelhantes em termos de tamanho e composição, eles provavelmente se formaram a partir da mesma nuvem de gás, mais de 4 bilhões de anos atrás. Mas, ao contrário da Terra, 85% de sua superfície são compostos de vulcões extintos e lava solidificada. As nuvens são formadas por ácido sulfúrico mortal. A pressão atmosférica é 90 vezes maior do que a da Terra, suficiente para esmagar um carro. Mas a maior surpresa é a temperatura. A atmosfera é quase toda composta de dióxido de carbono. Assim como na Terra, esse gás funciona como vidro em uma estufa, permitindo a entrada da luz sem deixar o calor sair. Na Terra, níveis cada vez mais altos de dióxido de carbono estão elevando a temperatura em alguns graus. Mas, em Vênus, o efeito estufa levou a temperatura às alturas, a níveis quentes o bastante para derreter chumbo. Descobrimos que as temperaturas ali são de mais de 480 graus Celsius, o que nos deixou perturbados. A superfície é tão quente que rochas brilham no escuro. Vênus deixaria um visitante da Terra desorientado. Com o planeta permanentemente encoberto por nuvens, você ficaria sem orientação. Não há estrelas, não há sol, não há sombras. Em vez disso, a luz é difusa e de um vermelho sobrenatural. Pense numa cor bastante acentuada de um pôr do Sol no planeta Terra. Então, imagine aquela cor vindo de todas as direções de uma maneira bastante difusa. Aquela seria a luz em Vênus. Mas o primeiro desafio da nave é simplesmente chegar lá inteira. Cinco meses e 402 milhões de quilômetros depois, a nave se aproxima de Vênus e da etapa mais perigosa. Chegar até a órbita exigirá velocidade e ritmo perfeitos. O espaço nunca é seguro. Alguma coisa pode dar errado e você tem que estar preparado para isso. Se for rápida demais, Vênus Express se desviará para o espaço infinito. Devagar demais e o empuxo gravitacional do planeta a fará colidir com a superfície. Você está caindo cada vez mais rapidamente em direção ao seu alvo. Está surgindo no céu muito rapidamente. Você tem uma hora, uma hora e meia para o dia real de chegada e é realmente complicado. Você quer se certificar de que vai conseguir atingir o ponto certo em relação a Vênus e de que está se inclinando ao redor do planeta da maneira correta. Para entrar em órbita, Vênus Express precisa reduzir a velocidade em 4.828 quilômetros por hora. 11 de abril de 2006. O motor é acionado para reduzir a velocidade da nave. durante 10 minutos, Vênus Express desaparece atrás do planeta. Se não conseguir chegar à órbita, ela se perderá. Não há uma segunda chance. Uma missão de 4 anos depende dela frear no momento certo. A manobra mais crítica está acontecendo sem vermos nem ouvirmos nada da Terra. É um momento assustador porque você perde a comunicação durante 10 minutos e todos ficam ansiosos para saber o que acontece. A órbita pioneira da nave tem início. Uma busca de milhões de dólares para desendar os segredos de Vênus. Mas primeiro a nave precisa chegar mais perto. Em uma rota elíptica ao redor dos polos do planeta, a nave cai de mais de 64 mil quilômetros acima da superfície para apenas 249,4 quilômetros. Agora, começa o trabalho. A tecnologia a bordo representa um avanço significativo em relação à última missão a Vênus em 1990. Antes disso, uma sonda não conseguiria analisar a superfície de Vênus sem que aterrissasse. Todas as sondas tinham uma vida curta. Eram esmagadas pela pressão, derretidas pelo calor e corroídas pelo ácido. Com essa missão, cientistas descobriram a maneira de estudar a superfície sem aterrissar e mantendo a sonda em segurança. A Vênus Express vê o planeta usando infravermelho. Um comprimento de onda invisível ao olho humano. Ao contrário da luz visível, a infravermelha consegue penetrar áreas de nuvens menos densas, permitindo que a sonda veja através das nuvens a atmosfera limpa abaixo. Agora, pela primeira vez, cientistas podem revelar Vênus em 3D a partir do solo. A olho nu, estamos limitados a uma visão de 1% da atmosfera superior de Vênus. Nas regiões mais acima, vemos estas névoas. Olhando com luz infravermelha, podemos ver através de toda essa névoa muito mais abaixo na atmosfera e consegue, na verdade, chegar à superfície. De quase 250 quilômetros de altura, cientistas irão explorar essas janelas de infravermelho para mapear a superfície em detalhes nunca vistos antes. Seu mapa irá documentar exatamente quais as diferenças entre Vênus e a Terra. Depois disso, eles esperam descobrir o porquê disso. Apesar de décadas de exploração, nosso planeta irmão ainda pode nos surpreender. E em pouco tempo, a Venus Express faz uma descoberta surpreendente. Uma nave espacial está em órbita ao redor de Vênus em uma missão para solucionar um mistério. Vênus deveria ser como o planeta Terra. Entretanto, bilhões de anos atrás, Vênus tomou seu próprio rumo e se transformou na rocha ardente que é hoje. Enquanto estuda a camada exterior da atmosfera, a Venus Express descobre a primeira pista para o que teria dado errado. Ela detecta partículas escapando para o espaço, principalmente hélio, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio formam água. Durante anos, cientistas discutiram se a atmosfera de Vênus continha alguma água. Alguns argumentavam que se o primitivo planeta Terra tinha água, Vênus também teria. Talvez o suficiente para formar um oceano cobrindo 90% do planeta. Entretanto, a Venus Express detecta apenas uma pequena quantidade de vapor de água na atmosfera. se todo aquele vapor fosse condensado sobre todo o planeta, isso criaria uma camada de água que mal chegaria a 2,5 cm de profundidade. se Vênus já teve um vasto oceano. O que aconteceu com ele? A maioria dos cientistas acreditava que ele havia simplesmente evaporado. Mas enquanto a Venus Express está em órbita ao redor do planeta, os cientistas estão elaborando uma nova teoria. Eles acreditam que o culpado ainda seja o Sol, mas a causa é mais do que simples evaporação. O Sol sustenta a vida na Terra. Ele também emana um fluxo constante de partículas mortalmente carregadas. Elas correm a velocidades de quase 3 milhões de quilômetros por hora. É o chamado vento solar, capaz de devastar planetas desprotegidos. Ao redor do planeta Terra, há um campo magnético que protege nossa atmosfera. Esse campo é formado por movimento em nosso núcleo de ferro à medida que o planeta gira. Mas Vênus não tem campo magnético. Cientistas acreditam que ele talvez gire lentamente demais para formar um. A rotação é tão lenta que um dia aqui dura quase 2 terços de um ano terrestre. Na Terra, uma rotação leva 24 horas. Em Vênus, 243 dias. Sem um campo magnético como o da Terra, Vênus está muito mais vulnerável a ser afetado pelo vento solar e por energia na atmosfera superior que remove a atmosfera e a lança no espaço. Hoje, cientistas acreditam que uma combinação de evaporação e vento solar fez desaparecer a umidade do planeta. Vênus está mais próximo do Sol do que nós e, portanto, é mais quente. Seus mares primitivos evaporaram para a atmosfera. Talvez aquele vapor de água ainda esteja aprisionado nas nuvens se não fosse pelo vento solar. Usando químicas simples, os cientistas conseguem reconstruir como isso pode ter acontecido. em primeiro lugar, a energia do Sol divide o vapor de água em hidrogênio e oxigênio. Em seguida, o vento solar choca-se contra a atmosfera, arrancando as moléculas das nuvens. No decorrer de bilhões de anos, a água é perdida no espaço. O oxigênio e hidrogênio detectados na atmosfera são as últimas gotas daqueles antigos oceanos. A perda de água transformou Vênus de um planeta quente e úmido em uma rocha ardente. A atmosfera também mudou de vapor de água para dióxido de carbono. Volcões antigos liberaram trilhões de toneladas de CO2 e provocaram uma reação em cadeia. Um efeito estufa incontrolável, levando a um aquecimento global exacerbado. Vênus é hoje o lugar mais quente em nosso sistema solar. Mais quente até do que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Vênus é o exemplo marcante de catástrofe climática. Aquecimento global devastador e um inferno cósmico. Se o planeta Terra estivesse mais perto do Sol, ele seria como Vênus. a vida na Terra pode ser um golpe de sorte. Mas, no final, partilhamos o mesmo destino. Há muito tempo, os cientistas achavam que Vênus era como a Terra. Venus Express mostrou como ele se transformou em um mundo estéreo. Há mais revelações sobre as nuvens. Na superfície, as nuvens parecem calmas. Mas, quando a nave liga seu espectrômetro imagiador térmico de luz visível em infravermelho, suas imagens mostram como o cenário se transforma. Violentas tempestades assolam o planeta. Nos polos, ciclones monstruosos agitam a atmosfera. Sistemas de tempestade que fazem com que as piores condições atmosféricas no planeta Terra lá pareçam uma brisa. Ao estudarem esse planeta misterioso, os cientistas observam algo surpreendente. Se por um lado Vênus gira lentamente, seus ventos atmosféricos viajam rápido. A Venus Express observa ventos dando a volta no planeta em meros quatro dias terrestres. Eles viajam 60 vezes mais rapidamente do que a velocidade de rotação do planeta. é o que os cientistas chamam de super rotação. Se a Terra fosse como Vênus, seus ventos dariam a volta no planeta em apenas 30 minutos. Uma velocidade de mais de 80 mil quilômetros por hora. Na Terra, a velocidade dos ventos é quase a mesma que a velocidade de rotação. então por que os ventos de Vênus são tão mais rápidos do que a velocidade de rotação do planeta? A resposta está nas nuvens. Em Vênus, a camada de nuvens chega a mais de 19 quilômetros de espessura. Tão espessa que somente uma pequena quantidade de energia solar chega à superfície. Grande parte dessa energia é retida nas nuvens superiores, mais de 64 quilômetros acima da superfície. Essa energia leva as nuvens a se movimentarem a velocidades vertiginosas. Como Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, a energia solar nas nuvens é maior, assim como a velocidade dos ventos. Ventos raros no planeta Terra, de mais de 300 quilômetros por hora, são comuns ventos em Vênus. Cientistas sabem que o Sol impulsiona os ventos em Vênus, mas ainda não sabem exatamente como isso acontece, ou qual a quantidade de energia solar necessária para a superrotação. Os dados necessários para a criação de um modelo de computador detalhado da atmosfera de Vênus estão além das capacidades divinas express. para saber mais a respeito dos ventos de superrotação, Kevin Baines do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA propõe uma missão para o futuro. Baines espera alcançar o impossível. Ele pretende transportar um balão até Vênus, inflá-lo e soltá-lo na atmosfera, carregando um conjunto de instrumentos científicos. queremos fazê-lo voar até uma altitude de quase 50 quilômetros por até um mês circunavegando Vênus muitas vezes. Durante a circunavegação do planeta, os instrumentos a bordo serão monitorados da Terra. Eles coletarão amostras dos elementos químicos nas nuvens venusianas e irão medir com exatidão os ventos variáveis. Parece um balão comum, mas é feito de materiais especiais, conseguindo suportar o ambiente de Vênus. Vamos colocá-lo em um lugar onde esteja na temperatura ambiente e praticamente na pressão da superfície da Terra, próximo disso. A única coisa com que temos que nos preocupar é com o ácido sulfúrico, mas sabemos lidar com isso. Os dados coletados pelo balão irão ajudar cientistas a compreender a complexidade da superrotação da atmosfera. Vênus Express está equipada para solucionar um mistério encontrado por uma missão anterior, um vórtice no polo norte de Vênus, semelhante a vórtices no planeta Terra. Nós o chamamos de furacões. Na Terra, eles se formam quando o ar quente e úmido do oceano é aquecido pelo Sol e sobe para formar nuvens. A medida que mais energia entra no sistema, as nuvens começam a girar, criando um furacão. Mas Vênus não tem oceanos aquecidos agindo como combustível. Portanto, o que ocasiona a formação dos furacões? A Venus Express desce para o hemisfério sul para verificar isso mais de perto. O que ela descobre deixa os cientistas estupefatos. Um enorme vórtice como um furacão. Mais de 1900 quilômetros de largura e mais de 20 de profundidade. Quatro vezes maior do que o maior furacão no planeta Terra. E não um, mas dois olhos. Cientistas acreditam que a existência dos vórtices não se deve apenas a ventos super rápidos, mas ao próprio movimento do planeta. Um imenso vórtice é causado por todo o ar que flui vindo do Equador. Este ar tem de afundar em algum lugar, o que provoca esse enorme vórtice com cerca de 2 mil quilômetros de diâmetro. Wilson acredita que o ar vindo do Equador flui para os polos onde é sugado para baixo para formar o vórtice. Mas esse ar não se movimenta em uma linha reta. A rotação do planeta desvia seu curso. Ele sugere que esse processo chamado efeito de Coriolis produz os vórtices gigantescos. Vamos explicar o efeito de Coriolis usando essa mesa giratória que é a mesma coisa que um planeta em rotação. Se eu deixar essa bola rolar pela mesa, você verá que ela corre em linha reta. E isso porque você, o observador, está parado. Você não está girando com a mesa. Por outro lado, se mudarmos para um ângulo de câmera ou considerarmos um outro observador que esteja girando com o planeta, essa bola parecerá estar viajando em uma trajetória curva. Portanto, se o observador está girando com o planeta, então o objeto parece experimentar uma força à direita. E isso se aplica não apenas às bolas, mas também a blocos de ar na atmosfera. Se o ar em Vênus é aquecido no Equador e se movimenta em direção dos polos, ele é então direcionado para a direita se estiver no hemisfério sul ou para a esquerda se estiver no hemisfério norte. À medida que os ventos se movem para os polos, o efeito de Coriolis os faz girar, criando o vórtice. A teoria de Wilson parece lógica. Vórtices também ocorrem nos polos da Terra. Mas, se por um lado o vórtice polar da Terra é relativamente estável, o monstro de dois olhos em Vênus é um redemoinho em constante movimento. Para descobrir o que leva o vórtice a ser tão caótico, vamos recriá-lo. Wilson usa água para simular a atmosfera de Vênus. O tanque de água giratório simula a atmosfera giratória. E então, temos esse fino anel que gira a uma velocidade diferente, mais rápido do que o restante da atmosfera. E o que descobrimos é que o fluxo nessa região é instável, ele oscila para dentro e para fora. E acreditamos que isso seja bastante representativo do que acontece ao redor das extremidades do vórtice polar ao redor de Vênus. Quando Wilson acrescenta tintura, sua simulação revela as formas de deslocamento na extremidade do vórtice. E tudo isso é afetado pelo movimento giratório do planeta. O vórtice não é estável, ele se movimenta por toda parte. Você tem estruturas com dois, três lados mudando a cada dia. É um lugar tremendamente turbulento e fascinante de se observar. Esses ventos caóticos mostram a força da atmosfera de Vênus. Mas vórtices não são os únicos elementos bizarros do clima. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência no Nat Geo. Em 9 de junho de 2006, Venus Express descobre um fenômeno estranho. A nave detecta um distúrbio intermitente como o som de um assobio. Um estouro eletromagnético breve e de baixa frequência. Esta é a gravação real. Para qualquer outra pessoa é algo confuso, mas para a equipe da missão é uma revelação. a indicação de relâmpago. Há muito tempo, o professor Christopher Russell, da Universidade da Califórnia, acreditava na existência de relâmpagos em Vênus. A descoberta feita pela nave traz um enigma. No planeta Terra, a água leva a tempestades. O ar quente e úmido colide com o ar frio. Gotas de água e cristais de gelo entram em atrito, criando cargas positivas e negativas. O acúmulo elétrico é descarregado na forma de relâmpago. A atmosfera de Vênus tem pouca água. A maior parte foi arrancada pelo vento solar. Então, o que mais poderia produzir relâmpagos? Graças a informações da Vínus Express, uma teoria controversa ganha nova importância. A candidata de Russell para explicar os relâmpagos. Nuvens de ácido sulfúrico. No planeta Terra, nuvens de ácido sulfúrico se formam quando o dióxido de enxofre é liberado por vulcões e se mistura com o vapor de água. A mesma coisa acontece em Vênus. Duas décadas atrás, o projeto Magellan, a primeira nave espacial a mapear Vênus, descobriu vastas evidências de um passado vulcânico. Durante séculos, vulcões liberaram trilhões de toneladas de dióxido de enxofre. Alguns permaneceram como gás. O restante se misturou com vapor de água, formando nuvens de ácido sulfúrico. Os ventos rápidos energizam essas nuvens ácidas e criam as condições ideais para relâmpagos. Hoje, acreditamos que sejam as nuvens de ácido sulfúrico e os ventos de Vênus que forneçam a fonte de energia na nuvem para a separação de carga. O ácido sulfúrico faz em Vênus o que a água faz no planeta Terra. Gotas ácidas entram em atrito criando cargas positivas e negativas. Eu estava procurando relâmpagos e evidências de que eles realmente existem e encontrá-las é uma espécie de vitória pessoal. A descoberta de relâmpagos é eletrizante. Relâmpagos são o ingrediente da vida. E uma surpresa ainda maior estava por vir. O planeta infernal pode não estar morto. Séculos atrás os vulcões de Vênus lançavam vastas nuvens de enxofre. Entretanto, hoje testes mostram que há uma flutuação desses níveis. Como os vulcões descarregam grande quantidade de enxofre apenas quando entram em erupção as flutuações significam uma coisa. Os vulcões em Vênus ainda devem estar ativos. Cientistas encontraram vulcões ativos em apenas poucos lugares além da Terra. em 2007 a sonda New Horizons captou uma erupção em Io uma das luas de Júpiter. Encontrar vulcões ativos no sistema solar interno é uma grande notícia. isso significa que Vênus pode não ser uma rocha morta mas um planeta vivo. Venus Express faz uma observação mais próxima. A sonda explora as janelas infravermelhas para ver através das nuvens. Abaixo montanhas e vales planícies regulares crateras provocadas por impacto e pontos mais altos achatados como panquecas tudo feito de lava. 85% da superfície de Vênus estão cobertos de lava. Esse número deixa cientistas intrigados. Para compreender os vastos campos de lava de Vênus cientistas se voltam para seu irmão gêmeo mais calmo. A crosta terrestre é formada por placas tectônicas encaixadas umas nas outras que se movimentam sobre seu manto líquido. A maior parte da atividade vulcânica do nosso planeta ocorre nos locais em que essas placas se juntam ou se afastam permitindo que o calor do núcleo escape. Missão alguma encontrou evidências de placas tectônicas em Vênus. Sua crosta é sólida. sem placas tectônicas para resfriar Vênus os cientistas sugerem que o calor de seu núcleo aumentou até que não pôde mais ser contido. E então praticamente todo o planeta entrou em erupção liberando tanta lava que a crosta foi reciclada e um novo planeta veio à superfície. Essa é uma demonstração de como Vênus foi coberto por uma nova superfície. vamos demonstrar isso usando um pudim dentro de uma forma sobre uma chapa quente. Esse calor da chapa quente representa o calor radioativo de dentro de Vênus. E aqui estamos vendo os primeiros sinais do interior aquecendo a crosta na superfície. E aquela crosta está estagnada ela não está se movimentando ela está mantendo o calor dentro dela. E talvez neste momento a superfície possa até mesmo rachar em alguns lugares e o material derretido a rocha derretida sob a crosta entraria em erupção e fluiria para fora para a superfície cobrindo todas as crateras e todas as montanhas. E nesse momento podemos ver várias erupções vulcânicas pequenas ao longo daquelas fissuras. A recobertura global transformou Vênus. Mas teria essa erupção gigantesca eliminado a prova de que Vênus e o planeta Terra foram outrora praticamente iguais? A identificação de rochas na superfície de Vênus não é uma tarefa fácil. Quando a rocha se aquece ela muda de aparência. Suas características espectrais mudam. Devido ao calor em Vênus as rochas na superfície parecem ser diferentes de rochas semelhantes no planeta Terra. Para superar o problema cientistas estão aquecendo rochas no laboratório para ver como elas se modificam e para compará-las às que eles encontraram em Vênus. O que precisamos fazer é aquecermos rochas no laboratório como estou fazendo aqui. Adquirir seus espectros e comparar tais espectros com o que conseguimos em Vênus. Eu posso dar um exemplo aqui. Isso é hematita um minério de ferro vermelho muito comum e na verdade um dos minérios que faz com que Marte pareça vermelho. No entanto se você pegar esse minério vermelho e o colocar nas temperaturas de Vênus ele se torna cinza e não vermelho. Levará um bom tempo até que os cientistas tenham uma litoteca uma biblioteca de rochas para identificar aquelas em Vênus. Por enquanto eles sabem que a maior parte do planeta está coberta por um manto de rocha vulcânica. Segundo os cientistas essa nova superfície de Vênus surgiu 500 milhões de anos atrás. Um processo lento que levou dezenas de milhões de anos. Essa série de erupções cataclísmicas liberou trilhões de toneladas de dióxido de enxofre e dióxido de carbono trazendo o que o vento solar havia removido. Entretanto pesquisas de Vênus revelam que nem todo o planeta recebeu uma nova superfície. Rochas nas regiões altas são muito mais antigas do que a lava que cobre a maior parte do planeta. Elas oferecem pistas acerca das condições no planeta em um passado distante. Kevin Baines descobriu que essas rochas não tiveram origem em terra seca. A maior parte das rochas é basalto formado a partir da lava lançada por vulcões. Descobrimos que as áreas altas são especiais. Nas altas montanhas de Vênus encontramos evidências de rochas que foram criadas na presença de água. Como se bilhões de anos atrás tivessem sido formadas talvez em um oceano e então processos geológicos as tenham feito vir à tona desde então. As rochas são provas substanciais de que Vênus já teve oceanos. O que provoca uma pergunta instigante no planeta Terra. a vida começou nos oceanos e outro ingrediente para dar início à vida são relâmpagos. E relâmpagos ocorrem em Vênus. Então se Vênus teve água e relâmpagos teria outrora. Te duvida? Cientistas têm inúmeras provas de que Vênus e o planeta Terra foram irmãos gêmeos e que Vênus tinha dois dos ingredientes da vida água e relâmpagos. Relâmpagos são importantes porque produzem espécies exóticas. Por exemplo, nitrogênio e oxigênio se combinam para produzir óxidos de nitrogênio que são importantes para a vida e importantes para a produção de elementos químicos que não podem ser produzidos de nenhuma outra forma num ambiente planetário. com água e os meios para iniciar a evolução talvez Vênus já tenha tido vida e talvez ainda tenha. As primeiras pistas chegam com a Vinas Express. Quase 250 quilômetros acima da superfície uma câmera é alterada para a ultravioleta. Ao contrário da infravermelha o comprimento de onda mais curto da ultravioleta é espalhado pela camada de nuvem de Vênus permitindo que os cientistas explorem as regiões superiores da atmosfera. Suas imagens revelam marcas escuras intrigantes nos locais em que mais ultravioleta está sendo absorvida. Isso mostra que algo mais além de ácido sulfúrico está aprisionando a luz do Sol. A equipe da missão chama as áreas escuras de áreas de absorção. Tem havido um grande interesse pelos absorventes de ultravioleta em Vênus. Eles absorvem cerca da metade da luz solar que atinge o planeta. Eles estão nas nuvens de Vênus e tem sido sugerido que eles possam estar associados a formas de vida. Formas de vida como micróbios vivendo em ventos com a força de furacões e nuvens de ácido sulfúrico usando luz ultravioleta em uma fotossíntese singular. Mas que tipo de vida conseguiria subsistir em tais condições? A bióloga Lynn Rothschild estuda organismos que vivem em ambientes extremos. Ela descobriu micróbios chamados extremófilos visejando em algumas das condições mais difíceis do planeta Terra como no Parque Nacional de Yellowstone. Com a maior concentração de fontes térmicas do mundo ele abre uma janela para como a vida poderia sobreviver em Vênus. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência no Nat Geo. O que vocês estão vendo atrás de mim é realmente o ponto inicial a partir do qual as pessoas começaram a conhecer organismos que poderiam viver em condições extremamente acídicas. Antes disso as pessoas achavam que condições como as do suco do limão seriam totalmente estranhas à região onde um organismo vivo poderia estar. Esses geyseres alimentados por vulcões simulam condições em Vênus quentes e acídicas. Esse fluxo é simplesmente fenomenal. PH de cerca de 3 aproximadamente 40 graus centígrados um pouco mais quente mas é muito quente para se tocar. O que se vê aqui é praticamente uma cultura pura de alga vermelha. Sei que parece verde mas na verdade são algas vermelhas que não tem pigmento vermelho. Extremófilos como esses conseguem sobreviver em ácido sulfúrico e a temperaturas acima do ponto de ebulição. Esses organismos evoluíram para sobreviver não apenas ao calor e ao ácido mas a níveis de outros elementos químicos que matariam a maior parte das formas de vida. Esses organismos em especial cianidium são realmente incríveis porque não apenas vivem num pH baixo e em temperaturas quentes e fazem fotossíntese mas também sobrevivem em CO2 puro puro dióxido de carbono nem mesmo Vênus tem um nível tão alto assim. Os organismos demonstram que a vida pode subsistir em ambientes quentes acídicos e ricos em dióxido de carbono como o de Vênus. Rothschild também encontrou micróbios que podem até mesmo se proteger contra a radiação ultravioleta. Na verdade Rothschild descobriu que a vida na Terra pode subsistir a quase qualquer coisa. A vida pode subsistir no sal sólido em água fervente como a que vemos ao nosso redor em Yellowstone. Pode existir em um pH de até zero o mais baixo na escala normal de pH. Pode existir no gelo. Encontramos vida na Antártica no Ártico vida em temperaturas de 113 talvez até mesmo 121 graus Celsius muito acima da temperatura de ebulição da água que é 100 graus centígrados. Se a vida consegue subsistir em Yellowstone por que não em Vênus? Cientistas acreditam que a própria superfície é implacável demais. Temperaturas chegam a mais de 480 graus Celsius e a pressão é esmagadora. Mas não nas nuvens. mais de 48 quilômetros acima as temperaturas chegam a apenas 80 graus Celsius muito mais próximas do tipo de calor a que resistem os micróbios no planeta Terra. Poderia a vida ter começado nos antigos oceanos de Vênus? quando a água evaporou os micróbios podem ter ido embora com ela. Aqui nas nuvens mais frias e acídicas eles poderiam sobreviver. Mas como a vida pode existir sem água? Há vapor de água nas nuvens em Vênus e temos algumas indicações de que organismos no planeta Terra líquens por exemplo podem usar vapor como sua fonte de água. Portanto é bastante encorajador para a vida nas nuvens pelo menos em termos de disponibilidade de água. Para saber se há vida em nuvens úmidas e acídicas Rothschild coleta amostras de ar acima de uma fonte de água quente. O vapor acídico simula as nuvens de Vênus. É possível ver um pouco de verde aqui na boca. Isso é encorajador. Talvez realmente haja algo ali. Análises mostram que micróbios conseguem existir em vapor quente e acídico sugerindo que a vida poderia sobreviver em nuvens de Vênus. para colocar a teoria ainda mais à prova Lenn envia organismos bem para o alto para a atmosfera. Ela lançou todo um espectro de micróbios alguns para mais de 30 quilômetros uma região onde a temperatura e a pressão caem tanto que a maior parte das formas de vida morreria. Muitos dos objetos da pesquisa de Lynn Rothschild sobreviveram. Alguns pesquisadores chegaram até mesmo a encontrar organismos capazes de se reproduzir na atmosfera. A pesquisa mostra que a vida em nuvens quentes e acídicas é teoricamente possível. Talvez micróbios vivam nas nuvens de Vênus ocultos naquelas estranhas manchas escuras. A Venus Express percorreu 140 milhões de quilômetros ao redor do planeta e completou 100 semanas de boleta de dados. Ela provou que no passado Vênus se parecia com o planeta Terra com um clima habitável vastos oceanos e talvez até mesmo vida. Mas estando perto de mais do Sol Vênus estava condenado a Terra floresceu Vênus secou. Mas até mesmo aqui a vida pode se desenvolver. Talvez protegida em meio a mantos de nuvens. É possível que tenhamos de esperar anos para que o segredo seja revelado. Mas um dia uma outra missão a Vênus poderá encontrar o santo graal do espaço. Vida além do nosso mundo. Versão Marshmallow São Paulo